Qual a diferença do nosso robô operar em 4 rencos ou 10 segundos? Vamos falar sobre isso hoje, tá pessoal? E também sobre estratégias, diferença de uma estratégia comum que tem apenas uma entrada, um stop e um gain ou uma entrada, uma reentrada, um stop e um gain para uma estratégia com gradiente linear, tá? Vamos falar dessa diferença agora. Estou finalizando as operações aqui, por enquanto R$ 494,00, tá? Não é simulador, no simulador estou fazendo outros testes lá que depois, no final de semana, eu vou mostrar para vocês, tá? Está com um contratinho lá no simulador. Vamos voltar aqui no nosso robôzinho. Cadê você? Cadê você? Tanto robô aqui que eu fico até perdido. Olha ele aqui, ó. Pronto, R$ 492,00 aí, esperando a finalização dessa operação. Estava com um problema na internet agora há pouco, pessoal. Deu uma caída, voltou. Na realidade, eu tenho duas internets, cai uma, entra a outra. Só que nesse meio tempo até entrar a outra, às vezes dá uma enroscadinha aqui. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui, pessoal. Bom, vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando você está operando com um gráfico de 4 rencos e 10 segundos, qual é essa diferença? Vou mostrar já. Por exemplo, num gráfico de 4 rencos, vocês têm que entender o seguinte. Cada vez que fecha um box de renco, o Profit vai enviar as ordens aí para entrar em operação, ou uma nova ordem de saída, ou reentrada, enfim. Toda vez que fecha. Enquanto não fecha, ele fica trabalhando com o box aqui, obviamente sem fechar e não é por tempo. No gráfico de 10 segundos, não. No gráfico de 10 segundos é tempo. Tem aqui 5, 4, 3, 2, 1. Fechou um e já abre o outro. Fechou um, já abre o outro. 7, 6, 5, já vai fechar esse e abre o outro. E assim sucessivamente, tá? Isso tem uma diferença grande na hora de fazermos as operações. Vou colocar uma média qualquer aqui, só para exemplificar aqui o que eu quero falar para vocês, tá, pessoal? Bom, deixa eu pegar aqui o robozinho também. Hoje, estou operando o gráfico de 4 renco, tá? Será que vai sair lá? Sai lá, já vamos finalizar as operações. Estou no gráfico de 4R, 4 renco. E aqui, as entradas estão realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. Isso é importante, tá? Guarda essa informação. E esperar o fechamento do candle para a primeira execução. E permitir que múltiplos envios e alterações de ordens na mesma barra. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que dentro da mesma barra, se você estiver nos 10 segundos ou no 4R. Vamos no 4R, porque a gente está no 4R. Dentro da mesma barra é para a plataforma enviar as ordens que forem necessárias naquele momento. Ou para fechar posição, ou para fazer uma reentrada, ou para entrar na operação. Ou, enfim, stop gain, stop loss, fechar posição, né? Enfim, independente, só quando fechar que é para ele enviar a ordem. Quando você coloca aquela situação de fechamento, ó. Mais uma vez. Opa, aqui não. Fez errado. Aqui, ó. Permitir múltiplos envios e alterações de ordens na primeira barra. Isso significa que dentro, antes de ter o fechamento, ele vai fazer as alterações ali dentro, tá? Vai colocar e tirar as ordens dentro do mesmo candle. Só que tem um probleminha com o Profit. Mesmo ativo essa função. Mesmo ativo, às vezes ele não coloca a ordem dentro. Só coloca quando fecha o box ou o candle, tá? Isso acontece muito no Profit. Tem um errinho aí que até agora não conseguiram resolver isso aí. Mas, enfim, eu acho que vamos resolver logo. E no box do Renko, pessoal? Ó, se vocês pararem, vocês vão ver. Amplitude, ó. 15 ticks, tá vendo embaixo lá? Amplitude, 15 ticks não. 15 pontos. Isso significa que todo box sem pavio, ele tem 15 ticks. E pra ele fechar um box novo, ele tem que fazer 20 ticks. Porque aí vai ser 15 do anterior, um pra fechar o novo. E vai ter um novo box de 15, 15 e 15, tá? Todos os boxes de 15, fora o pavio. Ó, aqui não fechou um pra cima porque ele não tem 15 ticks acima desse box de cima, tá? Deixa eu aumentar pra vocês verem. Ó, por exemplo. Ó, aqui, ó. Ele subiu. Ele fechou aqui e subiu. Só que ele não fechou acima. Ele não fechou 15 acima. Então, ele não conseguiu montar o novo Renko e desceu e fechou abaixo, tá? Ó, daqui e aqui tem 15 pontos. Belezinha? Chique. 15 pontos é 3 ticks, tá? Por que isso é importante? Porque no gráfico de 10 segundos, pessoal, você pode ter um candle de 30 pontos. Como você pode ter aqui, ó. Deixa eu pegar o maior. Ó, um outro candle aqui, ó. Opa! Total. De 50 pontos. Como podem ter maiores, tá? Vamos ver se eu acho mais algum aqui. Ó, esse aqui, ó. Ó, de 70 pontos e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, o que acontece? Você só vai conseguir aí, só vai conseguir fazer as entradas. Se o Profit não enviar as ordens do jeito que tem que enviar, só vai conseguir fazer esses envios de ordens pra entrada, reentrada ou saída quando finalizar o gráfico de 10 segundos, tá? Essa é uma questão. Então, é a partir deste ponto de vista, no gráfico de 4Rs, no 4Rs, fica mais fácil, fica mais fácil pra você sair e entrar das operações. Por quê? Porque ele vai fechar a cada 15 pontos no box, tá? Não no pavio. A cada 15 pontos ele fecha e ponto final. Beleza. Essa é uma questão. Esse é um ponto. O outro ponto é... Eu até marquei esse cantinho do gráfico aqui, esse pedaço do gráfico, pra vocês entenderem o seguinte. Ó, por exemplo, aqui, vou colocar uma média mais... Ou se a gente procurar um outro, vamos ver se tem algum outro... algum outro ponto desse. Não é todo momento que aparece. Vamos ver se tem algum outro... Aqui, será? Ó, vou pegar essa consolidaçãozinha aqui, tá, pessoal? E vamos diminuir um pouquinho aqui o... a média. Vamos colocar uma média de 9 períodos, tá? Essa média não influencia em nada, pessoal. Só pra vocês entenderem a situação, tá? Ó, vou colocar aqui e vou colocar este... triângulo... Esse triângulo... Esse círculo aqui pra gente entender. Círculo oval aqui pra gente entender. Ó, o que acontece? A média aqui... Opa! Ó, a média aqui, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu um pouquinho, subiu um pouquinho e desceu de novo. Tá? O que acontece? No 4R, mesmo se o preço lateralizar bastante... Aqui não tá muito, né? Tá uma lateralização de mais ou menos aqui 150 pontos. Na realidade aqui, ele até desenvolveu um pouco. Não tá muito lateralizado, que eu quero dizer. Mesmo assim, é tipo assim, o preço ele mostra muito claramente pra onde saindo naquele momento, tá? Se você colocar no gráfico de 10 segundos, ele vai dar... Quer ver? Deixa eu ver se esse aqui não é o outro. Vai demorar pra eu achar aquilo lá. Vai demorar porque é 10... Aqui, achei. O que acontece? No gráfico de 10 segundos... Ainda aqui, essa explicação ainda não ajudou tanto porque tem uma variação bastante. Pessoal, vamos pegar aquele outro mesmo, vai. Só pra vocês entenderem, vai. Mais fácil. Mais fácil. Ó, esse aqui, ó. No gráfico de 10 segundos, pessoal, olha isso aqui. No gráfico de 10 segundos, simplesmente está caindo. Está caindo total 200 pontos. Tá? 200 pontos. E no gráfico de 4 rencos, olha lá, vamos lá de novo. No gráfico de 4 rencos, apesar de ter dado essa queda grande, aqui ele lateralizou, subiu um pouquinho aqui, ó, lateralizou, desceu, subiu, desceu. E se ele lateraliza um pouquinho mais, ele já inverte essa operação por uma compra, tá? Então, a probabilidade de dar uma compra em pontos específicos, pontos bem certinho ali, é maior, tá? Mesmo ele trabalhando lateralmente. E qual que é? A vantagem disso? É a vantagem que você consegue pegar microtendência, a reversão da microtendência mais rápido. E a vantagem dos 10 segundos é o quê? Você está sempre na melhor tendência do momento. Só que, quando você espera muito tempo de um box aí ou de um candle aí, de 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, a tendência pode ser que ela já virou há muito tempo e a hora que você vai entrar, você já entra atrasado. Como o nosso alvo é muito curto, muito pequeno, então é melhor que a gente entre e saia rápido, tá? Mas aí fica cada um. Tanto o 10 segundos quanto o 4R é excelente, tá? E se você quiser fazer operações, deixa eu voltar no preço lá, para vocês verem o robô trabalhando. Se vocês quiserem fazer operações, operações, menos operações durante o dia, utilize o gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Essa média não serve para nada, é só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Eu queria exemplificar. Se vocês fizerem aqui no gráfico de 1 minuto, por exemplo, vai ter menos operações durante o dia. Obviamente, porque cada gráfico de 1 minuto tem 6 candles de 10 segundos, tá? E no candle de 4R, pode ter aí uma centena de candles de 4R dentro de 1 minuto. Ou pode ter um só. Se o preço ficar praticamente parado, vai ter um só, ou uma centena, tá? Então, a questão é basicamente essa. Mas tanto o 10 segundos quanto o 4R é muito boa. Eu estou usando o 4R agora, estou gostando bastante, tá? Espero que tenha esclarecido esse ponto para vocês. O 4R ajuda a migrar mais rápido que o 10 segundos, a tendência. Só que a tendência do 10 segundos é mais confiável que a tendência do 4R. Só que como a gente faz reentradas, então não vai influenciar tanto se a tendência do 4R não for tão confiável, porque ele vai corrigir a situação com o gradiente. Beleza? Espero que tenha exemplificado isso para vocês. E quando eu coloco nos 5 minutos aqui, pessoal, não interfere em nada a minha operação, tá? Ó, o robô está trabalhando no 4R, o gráfico está em 5 minutos, não interfere. Por quê? Porque eu estou apenas visualizando. Eu não estou operando nos 5 minutos, tá? Ó, 5 minutos, não dá para ver aí, né? Mas está aqui na tela. 5 minutos esse gráfico aqui. Só estamos visualizando e não operando nele. Belezinha? Basicamente é isso, tá? Agora, outra questão que eu queria passar para vocês é a respeito do tipo de estratégia. Quando você tem uma estratégia de entradas e saídas, entradas, determinado tipo de entrada, com uma saída, com um stop gain, a probabilidade de dar gain na operação, ela diminui muito mais em relação ao gradiente linear. Porque o gradiente linear, até tem pessoas que confundem gradiente linear e preço médio. Acham que são coisas diferentes. Gradiente linear e preço médio, pessoal, ele vai melhorando o seu preço médio. Não é martingueio, que só vai comprando, comprando, comprando quando está caindo ininterruptamente. Não. Ele compra e sai, tá? Ele não compra apenas. Essa é a diferença. Não é martingueio. É gradiente linear. É gradiente linear que faz preço médio. Belezinha? Bom, enfim. Quando estamos trabalhando com gradiente linear, ele vai recomprando e revendendo dentro daquele range que você está trabalhando, antes de pegar o seu stop ou o seu gain, obviamente, dentro do meio da operação aí, para melhorar o seu preço e sair da operação antecipadamente com o seu objetivo no bolso, tá? Esse é o fundamento do gradiente linear. Então, trabalhando dessa forma, você tem uma margem muito maior para sair positivo. Tanto é que eu estou, desde a segunda-feira passada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda e hoje, praticamente, no gain todos os dias, sem um dia de loss. Pode acontecer de dar loss? Pode acontecer de dar loss. só que a probabilidade é muito maior de dar o gain. E você pode fazer as duas coisas no mesmo robô. Só que eu aconselho que, se não tem capital inicial para operar gradiente linear, junta um pouquinho mais para conseguir aí colocar com a estratégia que nós estamos utilizando, tá? O ideal, pessoal, seria uns 10 mil reais para operar. Mas a partir de 5 mil já é um número razoável, tá? O ideal seria 10 mil porque você teria que colocar um stop de mil. Teria que ter pelo menos 10 vezes o valor de stop. E é difícil pegar o stop. Mas pega. Se você, por exemplo, entra com capital muito baixo, tipo assim, contando pela quantidade de reentradas, até com 2.500 reais você conseguiria operar, tá? Porém, é muito arriscado. É muito arriscado. Teria que ter o mínimo do mínimo 5 mil, tá? Tem gente que já começou com 3 mil, já começou com 3 mil, já começou com 4, com 5 e está indo bem. Só que é arriscado. Pode ser que não dá certo. Então, para não correr risco, o certo é aguardar um pouquinho, segura um capitalzinho, consegue um capitalzinho e entra com o valor correto para não fazer besteira. Belezinha? E as estratégias comuns, pessoal? Ela, vocês têm que entender o seguinte, não é em um dia que vai dar o gain ou loss seu mensal. Você tem que fazer uma projeção do mês inteiro, né? E estratégias comuns vai ter um dia de loss, um dia de gain, um dia de loss, um dia de gain, dois dias de gain, dois dias de loss, três dias de loss, quatro dias de gain. É assim que funciona. Então, você não pode se precipitar se você tiver um loss no dia dentro da operação e nem terminou o dia ainda. calma, respira, faz parte. Nós não estamos aqui para esperar alguém a todo momento, de todo jeito, não. Estamos para fazer operações do jeito certo, tá? Então, se você opera com uma estratégia que tem uma entrada, uma reentrada, um loss e um gain, beleza, tranquilo. Seu loss é menor, vai ter mais loss durante o dia e às vezes vai ter loss inteiro no dia total. Beleza? No gradiente linear, seu loss é maior, tem bem menos loss no mês e às vezes um dia ou outro tem um loss, tá? É normal, exatamente dessa forma, tá? Então, tenha paciência, calma. Se escolheu optar, operar aí, optou em operar com gradiente, sem gradiente linear, com apenas uma entrada, uma reentrada, fique tranquilo e segue o gerenciamento. Se você definiu aí aquela quantidade de loss, aquela quantidade de gain no mês, então segue o gerenciamento e tem que manter a calma e esperar até o final. Porque senão, pessoal, não vai dar certo. Bolsa de valores é paciência também. Belezinha? Ó, agora são 15 horas e 46 minutos, como vocês podem ver. Ah, não tá no gráfico, né? Tá aqui embaixo. É, não tá dando pra ver. Agora é 15 e 46, dá pra ver por aqui, ó. Enfim, e tá o dia inteiro operando pra ganhar os 500 reais aqui que começa com o contrato. A gente vai de 10 em 10. Olha que beleza que é. Demora? Demora. Mas o resultado vence, a gente tem calma e paciência, né? E sem ficar alterando, colocando, tirando ordem, parando o robô, ativando o robô. Não, não dá. Não dá. Tenha calma e faz as coisas certinhas que no final era tudo certo. A minha ideia aqui, pessoal, é sempre tentar deixar vocês melhores aí pra conseguir chegar na consistência de verdade. E você só vai conseguir ser melhor se ser forte e acreditar no que você tá fazendo, na estratégia que você definiu e ir até o final. Tá? Basicamente é isso. E essa ferramenta é realmente sensacional. Vou mostrar o relatório pra vocês hoje aqui, ó. Que ainda estamos em operação, tá? Ainda estamos em operação. Olha isso aqui. Opa. Olha isso aqui, pessoal. Vê se é em qualquer lugar que você consegue um gráfico desse jeito. Não é. Não é em qualquer lugar. Trazer mais pra cá um pouquinho? É só que você esconda a ordem ali e o pessoal fica bravo e fala que eu tô querendo esconder as coisas. Mas, enfim, tá ali, ó. Aqui dá pra acompanhar também. Trazer um pouquinho pra cá. Pronto. Enfim, pessoal. Não é em qualquer lugar que você consegue uma estratégia dessa, tá? A estratégia é boa, é excelente. Não teve nenhum loss, ó. Direto. Nenhum lossinho. O loss total do dia é mil reais. Mil e duzentos no caso que eu tô configurado aqui. Mas até mil dá pra pôr. Ó, mas o máximo que ficou de drawdown aqui, pessoal, foi, ó, quer ver? Quarenta e cinco reais. Isso aqui foi o valor máximo que ficou negativo, tá? Ou o valor mínimo do dia, menos quarenta e cinco reais. Depois, só sucesso, tá? Ó, resumo. Drawdown no momento tá em três por cento, dois por cento, porque tá com quinze reais negativo, dez reais negativo aqui na operação. Mas daqui a pouco já vai zerar isso aí. Ó, fator de lucro. Cinquenta vezes o fator de lucro, pessoal. Cinquenta ganho pra uma perda, vamos dizer assim. Tá? Seria, acho que é, né? Acho que é isso aí. Ó, sessenta. Na hora que der alguém vai aumentar ainda. Quer ver? Fica vendo. Na hora que der alguém vai aumentar esse valor aí. E aqui, ó, percentual de operações vencedoras. 98 por cento vencedoras. Tem uma perdedora aí, porque essa aqui a gente tá no momento, tá? Isso aqui vai mudar, vai voltar pra cem por cento. Isso aqui é o gráfico completo, somente o gráfico. E aqui as operações. Todas as operações, bonitinha. Hoje não ficou muito alavancado, ó. Um contrato, cinco contratos, dois contratos, quatro contratos, cinco, cinco, dois, um, um. Ó, sem susto, tranquilo. Tem dias que vai ser assim. Só que vai ter dias que vai ter um drawdown aí de seiscentos reais, setecentos reais. Você vai assustar e vai querer parar no botão. Só que se você fizer isso, você atrapalha todo o gerenciamento e aí você sai da operação e o preço vai lá e teria pago e aí pronto. Você perdeu o dinheiro à toa, tá? Pessoal, muito atentos a isso, belezinha? Deixa eu colocar lá isso aqui de novo. Bom, vamos aguardar isso aí. Ver se vai dar o final dessa operação aí e finalizar o vídeo por aqui com vocês. Cansei, falei bastante, né? Pessoal, tenham calma e tudo vai dar certo, tá? Eu tenho certeza. Tem um monte de gente ganhando dinheiro com esse robôzinho. Acesse o nosso grupo no Telegram. Na descrição tem o link, tá? Tem uma galera ganhando dinheiro lá. Não se precipitem. Lá tem um link, um perfil lá. Esqueci o nome daquela. Enfim, tem um lugar lá que tem todos os links que eu coloquei para vocês seguirem a sequência para entenderem o funcionamento. Esse vídeo vai estar lá também. para vocês entenderem o funcionamento tanto do gradiente linear quanto dessas automações. Enfim, uma série de vídeos que pode ajudar bastante todo mundo que está operando agora. E lá também você vai conseguir trocar informações com todo mundo para tentar entender qual será o seu melhor operacional. Enfim, ver o resultado do pessoal que está todo mundo lá postando sempre e tudo mais. E se precisar falar comigo alguma coisa é só mandar mensagem por lá também que a gente já responde rapidinho. Beleza? E pessoal, deixa eu pegar aqui. Deixa eu aproveitar mais uma vez. Vou colocar aqui opereratrader.com.br Não está dando para ver aqui. Aqui é opereratrader.com.br Beleza? Não vou maximizar não senão vai esconder o valor aqui. Aqui tem tudo, pessoal. O robôzinho Pereirinha Prime o Storm os e-books que nem eu falei para vocês. Não entende nada de bolsa. Quer entender todo esse mundo louco aqui da Bolsa de Valores? Adquire lá. R$49,90 está muito barato. E se quiser o Pereirinha Storm que é esse robô que a gente está operando aqui agora vai dar o gain lá. Já passou o gain. É que eu aumentei, tá, pessoal? Está na mão. Está para R$800,00 só que eu não vou deixar até mais. O meu objetivo é R$500,00. Já deu o gain ali, tá? Poderia sair agora. Mas eu vou esperar zerar essa operação aí. Vou mostrar para vocês. Vou esperar zerar essa operação aqui e vou pausar o robô na mão, tá? Esperar zerar primeiro. É para dar R$508,00, R$510,00, R$507,00, por aí. Esperar ele voltar um pouquinho aí. Vai, meu filho. Vai que o pessoal quer ver o final da operação. Tenho certeza que quer. Antigamente eu ficava muito estressado com o preço chegava perto e não ia, chegava perto e não ia. Com o gradiente linear você acaba com esse estresse. Porque você sabe que hora ou outra ele vai onde você precisa ir. Tá? Olha lá. Ele saiu da operação, de um contrato, ficou com um só e finalizou. Agora zerou. Vou pausar a operação. R$500,00 no bolso, tá, pessoal? Agora não entra mais. Enfim, voltando isso aqui, pessoal. Quer adquirir o robô? O pereiratrader.com.br clicou lá no Storm Turbo que agora é o Titan vai jogar aqui nessa tela. Aqui tem todos os links. Vitalício, que fica muito mais barato se você comprar Vitalício, obviamente, mas tem que ter certeza que você vai operar sempre, tá? Que é mais caro. É R$3.500,00. É 30 dias, que vai ficar R$150,00 por mês, tá? Se você quiser a cada 30 dias ficar renovando. Mas aí tem que toda vez instalar o robô de novo e tudo mais. Anual à vista, que é o mais barato que tem, fica R$1.399,00. E o anual a prazo, que fica R$1.490,00. E parcelado em 10 vezes fica R$124,16,00. Em 12 vezes? Acho que é 10 vezes. 12 vezes, tá? R$124,16,00, tá, pessoal? É o mais barato depois do anual à vista, tá? Então, R$1.424,00, dividido por mês, certinho e bonitinho, você vai pagar pouco, tá? E vai ter aí um robô que dá, ó, só hoje R$506,00. Pagando R$124,00 por mês, eu acho que tá tranquilo, né? Então, aqui, ó, R$1.490,00 dividido por 12, é R$124,00. Só clicar aqui, já vai jogar no link lá do Mercado Pago e aí você faz a compra. Se eu clicar aqui, não vai, porque é a mesma conta que eu tô utilizando, é a que tá logada aqui na plataforma. Então, não vai dar, a não ser que eu colocar janela anônima. Vamos ver. Janela anônima? Vamos ver se vai. Janela anônima? Também não vai, não aceita anônima, não aceita. Mas vai, tá, pessoal? Vai aí, é que o meu tá logado lá, tá? Enfim, clicou lá, entrou, fez o pagamento anual, mandou e-mail pra mim com o CPF e nome completo que eu envio pra vocês o robôzinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário, tamo junto. Até amanhã no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo, abraço, fiquem com Deus. Valeu!